o funcionamento do protocolo de acesso aleatório CSMSA, que em português significa acesso múltiplo com verificação de portadora e prevenção de colisão. Esse é o algoritmo com todas as etapas em que um dado submetido ao CSMSA passa. Após o início, é definido zero a uma variável K. K é igual ao número de tentativas de envio do frame. Logo após isso, verifica-se se o meio está livre. Caso não esteja, verifica-se constantemente até que o meio esteja realmente disponível. Assim que estiver disponível, é aguardado um IFSTIME, que é o tempo de envio entre um frame e outro. Caso o meio não esteja mais livre, é esperado até que ele realmente esteja. Se a rede permanecer disponível, o algoritmo define um valor R aleatório entre 0 e 2 elevado a K-1. Essa etapa é para a prevenção de colisões de envio entre máquinas que estejam esperando a rede simultaneamente. Depois disso, ele usa o valor R resultante da etapa anterior de slots. Slot é a fatia de tempo em que o frame é transmitido. Em seguida, o frame é enviado. Feito o envio, é esperado um timeout, que é o tempo de aguardo para saber se o frame enviado foi devidamente recebido. Se o ACK tiver sido recebido, o frame foi enviado com sucesso e a operação tem seu fim. Se não, é somado 1 à variável K e logo em seguida é verificado se as tentativas excederam o limite de tentativas permitidas, que geralmente são 15. Caso seja maior, o processo é abortado. Caso não seja, inicia-se o processo de verificação do meio e as etapas seguintes são novamente realizadas. Caso não seja, inicia-se o processo de verificação do meio e as etapas seguintes são novamente.